Mano, o que que é isso? Cabelo merda. Fala galera! Não, tudo bom, tem que cortar meu cabelo, né? Porque não tá dando. Fala galera, vem aqui gravar um vídeo pra elixir de funk. Mano, eu nem lembro qual o número. Acho que é quatro, cinco, sei lá. Primeira música, Rabetão. Maria! Maria! Oh, Maria! Estou enamorado por ti, Maria! Me selando é vame... Ô, tu tá tão, tão linda que esse rabetão, tão chonadão, dão, dão, dão nesse bundão. Vai rabetão, tão, 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 tão no chão. Vai rabetão, tão, 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 tão no chão. Vai rabetão, tão, 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 tão no chão. Eu vou fazer uma serenata, só pra te ver dançar pelada. Vai rabetão, tão, 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 tão no chão. Gente, segunda música, Open e Checa. E aí, Sete? Tipo ao net, ladrão. Ensinando inglês, ladrão. Tamo desbravando o mundo, ladrão. Vamos ensinar língua pras pepecas analfabetas. Vamos ensinar inglês pras bucetas analfabetas. Open e Checa, vai. Open e Checa, ei. Open e Checa, vai. Open e Checa. Vamos ensinar inglês pras bucetas analfabetas. Vamos ensinar inglês pras pepecas analfabetas. Vai, Open e Checa, vai. Open e Checa, vai. Open e Checa. I love you, Checa, tão senta no peru. I love you, Checa, tão senta no peru. Excuse me, excuse me, excuse me, novinha. Vai, Chaca, Chaca, com os manos, novinha. One, two, three, senta no. Five, six, seven. Senta no. Seven, eight, nine. Eu sei que é, fudeu. Ai, one, two, three. Senta no. Já que é pra falar inglês, vai me ensinar pras vagabunda. Vem de big bunda, vem de big, big bunda. Ei, Justin. Ei, Justin. Colou na favela, veio pro Brasil, colou na favela, fez a música com nóis, vai falar é ladrão. Só tem uma maneira de tu chamar as cadela. Vai, Open e Checa. Open e Checa. Só tem uma maneira de tu chamar as cadela. Vai, Open e Checa. Open e Checa. Terceira música, MC Fiot, Bumbum Tantan. Vai ouvindo aí, vai Cuxi. Se envolvete que mexe com a mente, quem tá presente, as novinhas salientes, fica loucão e se joga pra gente. Eu falei assim pra ela. Eu falei assim pra ela. Vai, vai com o Bumbum Tantan, vem com o Bumbum Tantan, vai mexe o Bumbum Tantan. Vem com 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 o Bumbum Tantan. Vamos lá, tomara que seja o quarto Eu não sei se é terceiro ou quarto, meu Deus Faz a fila de rana pra sentar pra mim agora Sentou? Cosa, que c... Mas cê sabe que o mundo gira Na fila anda Não cosme pra cima pra eu não cair na xereca Tudo que vai, bota Taca a bunda que eu taco a piraca Tudo que vai, bota Taca a bunda que eu taco a piraca Na fila anda Taca, traca, gira E se eu tô fiz é bem Hoje nós te engravida Na fila anda Taca, traca, gira E se eu tô fiz é bem Hoje nós te engravida Aqui no Mandelão só tem mina que dá da hora Aqui no Mandelão só tem as que senta da hora Mas aquela ele tá sentando mal, mano E agora? E fora E fora Vai ter que sentar bem se tu quer sentar na piroca E fora E fora Vai ter que sentar bem pra sentar Você tá na piroca Gente, essa música Quinta música Essa música não é muito nova É MC Maromba MC Lele Bumbum que balança Mano, essa música é muito boa Bom, 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 bom Gente, eu sei que é de funk Mas eu não vou me segurar Gente, era até 5 Vou botar 6 Vou botar um sertanejo Nossa, mas essa música é boa Desculpa a visita Eu só vim te falar Tô afim de você Se não tiver, cê vai ter que ficar Diz aí! Conversa a sua vidinha de balada Boca digressada Vai namorar comigo sim Vai comigo Nós dois não tem Se reclamar, cê vai casar também Com poluião de vez Seu coração é meu E o meu é seu também Vai namorar comigo sim Gente, o celular da minha mãe tá 23h14 Nossa, mãe, boa hora de gravar um vídeo Meia-noite, né? Então, gente, espero que vocês tenham gostado do vídeo Vídeo finalizado, né? Oi, tudo bom? Ney, suei Vou ter que tomar um banho Mentira, não vou tomar banho Se inscreva no meu canal Dê like O meu Facebook vai estar aqui embaixo Na descrição O meu WhatsApp Meu Snap O WhatsApp da minha mãe também vai estar aqui embaixo Né, mãe? Mano, eu deixei cair, olha isso Viado Então tá, gente Falou, até Tchau 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 Tchau